Muitas pessoas nos perguntam por que os animais que vivem aqui no Bioparque do Rio não podem retornar para a natureza. Isso acontece porque a maioria dos animais que vivem aqui no Bioparque do Rio chegou por conta de uma ameaça muito grande, o tráfico de animais silvestres. E por conta disso, muitos deles não conseguem retornar para o ambiente natural e dessa maneira o Bioparque do Rio se torna um grande abrigo para inúmeras espécies ameaçadas de extinção. Mas você sabia que nós já levamos cutias e antas para as florestas nativas? Isso mesmo! Só que agora o desafio é outro, o desafio de reintroduzir araras canindés em uma das maiores florestas urbanas já preservadas no mundo, a Floresta Nacional do Tijuca. A Arara Canindé foi extinta localmente devido à perda de hábitos, à caça e ao tráfico de animais silvestres. Em parceria com o Instituto Conhecer para Conservar, o Projeto Refauna e a UFRJ, o Bioparque do Rio está participando do projeto de reestabelecimento dessa população em seu local de origem natural. O próximo espaço para esse projeto de reintrodução envolve a gente conhecer os riscos que esses animais que vão ser reintroduzidos vão estar correndo e também os riscos para esse local de reintrodução. Além disso, a gente vai precisar de um projeto de educação ambiental da comunidade local que vai estar em contato direto com essa espécie. Eles precisam ser sensibilizados para também atuarem em prol da conservação da espécie. Uma outra etapa importante desse projeto vai ser o estudo genético desses animais que vão ser reintroduzidos. Isso vai gerar dados para a gente conseguir manejar esses indivíduos de modo a manter uma população diversa geneticamente e viável a longo prazo. Para que as araras tenham o seu espaço para reproduzir, nós vamos construir ninhos e colocar em locais especialmente escolhidos para isso aqui na imersão tropical. Como na natureza elas fazem ninhos em troncos ou ocos, os ninhos que nós construímos precisam ser parecidos com isso. E quando os ninhos estiverem instalados, nós vamos observar o comportamento dos casais e monitorar constantemente os ninhos quando houverem filhotes. É hora de devolver esses animais ao Rio de Janeiro e contribuir assim para a conservação da espécie. Os sócios do Bioparque do Rio ajudam não só esse projeto de conservação, como todos esses que nós temos em andamento hoje em dia. Acesse o QR Code e venha conhecer esse novo conceito de zoológico e seja um protagonista dessa história. Venha ser sócio o Bioparque! O gerente de zoológico? O prédio é uma genção com essa pessoa communauta? A propriedade de zoológico Obrigado.